Vamos zerar agora, hein, molecada Preparado, meu? Parece que esse negócio tem no Mega Man lá Achei esse Mega Man 6, o que é? Tem o Mega Man que tem esse negócio Vamos ver é só pipoca estourando beleza e e e E aí e pelo menos as armas infinito né as armas infinito e munição né graças a deus e patrola no é esse lado eu falei que você acha que ele l é o é o é os raios que a gente usa com o ataque a aí ó tá vendo toda vez que eu pego L presta atenção toda vez que eu pego essa letra L eu posso fazer essas ondas aqui ó de fogo toda hora que eu tô achando que o L seguindo essas ondas de fogo E aí e cadê o fim da fase não tem tá 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 com a música é o chefe é um bosque na obra é o mesmo pelo mundo dá licença sou louco dá para ver o cara tem preguiça de fazer outro Sprite ele pegou o mesmo Sprite YouTube tá sem animação o cara tá só faz o cara olha o bug e olha o bug e tá vendo ó ó o bug e ele buga ó e não comigo moleque Se você vira a roda aqui, olha o que acontece Você buga Nossa, que jogo bem feito, hein Velho, olha os gráficos Mano, é o mesmo Isso é o melhor chefe que eu já lutei contra Vou metralhar esse chefe, mano Tão merda que é É o mesmo, hein E pra piorar, o cara é burro ainda Ele só atira pra um lado só Que o chefe fez que atira pra um lado só Que é o lado que você nem tá Preguiça de fazer isso, de programar o chefe Então, né E não sei se você notou Esse barulho dessas lâminas que eu atiro aqui É o mesmo barulho de quando ele morre Ou seja, o cara tem preguiça até de mudar o barulho Das lâminas É o mesmo barulho Ah, se você morrer desse lado Ele não buga O engraçado é que as suas vidas é infinita Quer ver? Se liga As suas vidas é infinita Você pode ficar pulando pra sempre, ó Olha lá, tá vendo o 24 lá Tá vendo aquele 24 lá Que tá com uma barra verde? É a vida É infinita Você pode ficar pulando a vida inteira Que não perde a vida Ah, que calor Que final boss é o melhor final boss É o mesmo cara que é o primeiro Só que o irmãozão dele mais grande Mais cinza É um arsenal que isso aí pra mim Se você morrer do lado esquerdo você buga Mas se você morrer do lado direito você não buga Vai entender A roda Fuzina Esse chefe É o mesmo Chefe E de antes A cara vermelha Ah, se explodiu O último chefe Que na realidade é o primeiro chefe Que eu implementei Zerei esse jogo Graças a Deus Essa música não tem nada a ver com um soldado Você destruiu sargento É organização corrupta No caso O mesmo chefe Você me salvou E salvou Procurar a felicidade Você deve agora Aprender pra viver De novo em paz Quem que tá falando esse O criador Produzido por Chris B. Punkston Nossa Que nada a ver o nome do criador Que eu pensava Programado por The Cold Monkeys The Cold Monkeys É que nem que eu falei O nome dele já diz já Que ele vai zoar Os macacos com código Já sabe que o nome dele já diz Que vai fazer um hack pra zoar já Joey Lewis Joey Lewis Dave Rogers Você já ouviu esse nome E Paul Kenny Só isso Só cinco caras que fez Por isso tanto de jeito E mesmo assim Pelo menos as músicas E o gameplay Até que tá da hora Apesar de Isso não é original É um hack Mas mesmo assim Ficou da hora Eu sei que tem muitos Que não gostou Porque também Não era pra ser igual O filme então Eu também esperava Pra ser igual o filme Mas pelo menos Eu só gostei Por causa da trilha sonora Não sei porque Eu gostei da trilha sonora E porque quando eu era criança Jogava muitos jogos Copyright Não Esse copyright Não é seu O copyright Não é seu Porque esse daí Foi um hack do Turrican Esse daí já é mentira Já O copyright Não é seu Esse daí já é mentira Já Não tem Não Copyright Não Não existe Negócio copyright Pra cima do cara Não Vem com esse daí O cara Foi o hack do Turrican Esse daí Não é o original Como que vocês sabem Que é o original Porque o Turrican Também tem Um Backdrop Tudo igual Esse aí É tudo mesmo O mesmo Boneco Tudo Só que pelo menos O Turrican Os inimigos Têm sentido Ele é um cara Que mata alienígena É um astronauta Não é um soldado Então Bom Zeramos o jogo Graças a Deus Aqui Esse jogo é um hack Pra quem não sabe Que acho que Esse cara fez Acho que nem chegou A lançar direito Mas eu não joguei Só porque Acho que deve ser Uma versão Beta Ou craqueada Sabe o que eu disse Dele Que lançou Até pra Fito Tinha ele Só que Pra Super Nintendo Mas Como que não lançou Se tem pra Super Nintendo Na fita Então Não sei Mas só sei Que se não lançou Por que tinha pra Fita Pra jogar no Super Nintendo Eu também não sei Isso Dá pra jogar Nos jogos de Fita Como é que não lançou Então Bem É só isso Mas viu O Final Boss Que é um dos melhores Que tem Pelo visto Porque o cara Nossa É o mesmo O cara Nossa É praticamente Diferente Do primeiro Verdão Que ele enfrentou O grandão Os caras falaram Que é o Dolph Mas não parece O primeiro Parece que tem a trombeta No meio do nariz E esse outro Parece que é o contrário Tá A trombeta Mas só que o maior No nariz E a cabeça Tudo O cara é um gigante O cara é 100 metros Tecnicamente Isso é um robô Dele Não é nem ele Um robô Uma versão Godzilla Dele Vocês tem pra dizer Espero que vocês tenham gostado Tá Foi